Agora, Vitão! Depois do término com Luísa Sons, a gente não viu ele assumindo mais ninguém. Afinal, não quer mais namorar? Ele vai abrir o jogo sobre relacionamento. Vitão desabafa sobre as polêmicas envolvidas por sustentar seu estilo. Mas antes... Tô finalizando meu disco, tô nesse processo de finalização do meu disco. É um disco que grande parte dele é produzido por mim, produzido e escrito por mim. Então é um disco que tá trazendo um lado extremamente autoral meu. E você também vai se conhecendo mais, né? Você teve uma mudança de estilo, vamos dizer assim. Como você lida com as críticas, inclusive em relação ao teu estilo, que é tão teu, que é tão livre? Sim. Cara, eu tenho aprendido a cada vez mais... A gente tem que agir de acordo com o que a gente sente, com o que a gente gosta e se sente bem. É óbvio que, tipo, ouvir... Mano, o ser humano não foi feito pra ouvir crítica. E assim, não é gostoso. Principalmente porque a maioria das críticas são, tipo... São zero construtivas. São críticas pra machucar. Tipo, não é nenhuma... Nem se classifica como crítica. É tipo ódio mesmo, assim. De graça, gratuito. Muito além da música, o cantor sonha em experimentar diferentes vertentes artísticas. Inclusive na TV. Mas eu tenho muita vontade de fazer inúmeros projetos na televisão. Como apresentador, como ator, participar de filmes, novelas, séries... E o Alit Show tá nessa lista? BBB, por exemplo? Talvez. Talvez. Eu nunca fui muito de acompanhar o BBB. Aliás, o Vitão já recebeu convite para o BBB, hein? Já me chamaram pra participar do BBB, mas eu, tipo... Pelo momento de vida em que eu estava, já tendo passado por muita enxurrada de ódio gratuito por conta da minha vida pessoal, tipo... Eu quis levar minha carreira pra um lado de, tipo, não, preciso que as pessoas me conheçam 100% como músico agora, sabe? Por falar em vida pessoal, ele abriu jogo sobre a vida amorosa. A tua vida amorosa, você mesmo falou, enfrentou aí muita coisa por um amor. Ficou solteiro, continua solteiro ou também já tá entregue ao novo amor? Não, continua solteiro. Eu tô curtindo muito. A minha última música lançada, inclusive, é essa de Saudade Remix com a Pabllo. Com a participação da Pabllo, a gente fez um remix junto. É uma música que fala sobre isso, sobre esse momento de desprendimento dessa necessidade excessiva de ter pessoas ao seu redor sempre. Eu tô gostando muito de estar comigo mesmo e de estar com os meus amigos, mas, assim, de não ter compromisso com nada, nem ninguém. Sempre quando eu tô em relacionamento, eu me entrego demais também. Aí eu preciso... Quando eu quero focar, eu preciso estar sozinho, assim. Sempre dando uns beijos por aí, que ninguém vive sem, né? Tchau, tchau.